Ira do Cleiton, apoio autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz, distribuidora e mercearia Resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construção. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Eclipse Net Lan House, da 28 de outubro. Assistência técnica em celulares, das melhores marcas e cursos profitalizados. A gente vai trazer agora, uma das questões aí que vem preocupando, principalmente motoristas, pelas BR do nosso Brasil. Você vai ver agora algumas imagens do engavetamento de vários veículos que aconteceu aí por aí. Hoje a gente vê, olha, que o passo está muito seco, vem a colocação de fogo e aí atrapalha a visibilidade de vários motoristas. O que vai acontecer é que colocaram fogo na margem de uma BR e vários veículos se chocaram, um com o outro. Veja como foi esse acidente, em virtude das queimadas. Tome muito cuidado a você que vai pegar as BRs pelo Brasil. Ai meu Deus! Ai meu Deus! E aí 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 Você viu aí gente, muitos carros bateram em virtude da fumaça. Então se você vai viajar ou está viajando, tomem muito cuidado. Você vê algo parecido, uma fumaça, pare, aguarde, espere. Não tenta ultrapassar, porque pode acontecer essa situação com você.